Fala galera, eu estou aqui em Cidade de Leste, lado esquerdo Para você ter uma ideia, aqui embaixo, a uma quadra aqui embaixo Você já vai ter ali o estacionamento do Shopping de Leste Essa é a Avenida Adria Rara E a gente vai caminhar junto com você até o Shopping Itaipu Oficial Muito fácil de subir Assim que você chegar ao Paraguai, você vai entrar ali à primeira esquerda Em direção ao Shopping Paris Essa rua que sobe em frente ao estacionamento do Deleste Que você vai ver aqui ao lado do Shopping Paris Você vai subir a Adria Rara Até chegar aqui na 8 de agosto, na esquina E aí a gente vai se direcionar ao Shopping Itaipu Oficial Nós já fizemos vídeos no outro Shopping Itaipu que fica lá no Bonitaquim Então hoje o nosso vídeo é aqui É uma loja bem maior, são dois andares e tem muito mais opções Então vem comigo que a gente vai dar um pulinho até lá E a gente vai ver algumas coisas de decoração de Natal, bolsas, bikes, bicicleta Tudo isso, um tour que a gente vai fazer na loja que fica aqui ao lado esquerdo do Paraguai Não tem como errar Então pessoal, você já vai observar dois letreiros aqui O primeiro Itaipu e o segundo lá É no segundo a entrada da loja Então vamos lá Tá aí pessoal, a fachada da loja Pessoal, a loja já está toda decorada para o Natal Mãe Noel, vamos falar de Natal? Você está de vermelho também? De vermelho De coincidência, né? Vou falar aqui de bolsas de Natal, olha só Olha quantas opções Que a gente tem Essas daqui já tem até neve Ó, um metro e vinte Olha essa aqui, olha como é que ela já vem Parece que ela está coberta de neve Olha, sessenta e nove Lembrando que ela vem toda desmontada Para você levar, né? Para você levar Essa tem um metro e vinte também Olha, um metro e meio Setenta Oitenta dólares, né? Olha só gente, adorei isso Também gostei, né? Ó, essa é um pouco maior, amor Essa tem um metro e oitenta Cento e quinze Dois metros e quarenta Duzentos dólares É, duzentos dólares Show, né? Ah, essa daqui, ó Puxa, essa a gente está sem preço Mas eu vou pegar a que está aqui do lado, ó Que está oitenta e quatro dólares Está vendo, pessoal? Ó, tem a estrelinha assim Que linda, linda, linda Show de bola, né? Olha essa daqui Muitos modelos, olha Essa daqui com um metro e cinquenta Oitenta e oito dólares, galera Gente, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um potinho Então eu acho que tem aqui Popcorn, poppa Mas qual é o legal disso? Você coloca o milho aqui dentro Fecha Não precisa botar mais nada Põe no micro-ondas Tá de sacanagem Poppa pronta Que maneiro Poppa sem gordura, sem nada Entendeu? Isso aqui é muito legal Aí tem esse formato Ele é muito molinho É de silicone, né? Tem esse formatinho também Isso aqui Aqui, ó Tá explicando aqui na caixa, olha Eu já tinha visto isso Lá na minha terra É caro Aqui tá tão baratinho, gente Tá cinco e oitenta Ué, é bem caro Tá vendo? Você coloca no micro-ondas E pronto Tá mostrando aqui, ó Dois minutinhos Tá vendo? Dois minutinhos Gente, ó Quadros aqui Vários aqui Com preços a partir de Seis dólares e noventa Pra você montar um cenário Decorar um quarto Né? Olha quantas opções aí Que a gente tem, galera Muita coisa Olha o Cristo Redentor A partir de oito e cinquenta Trinta reais Aí a partir de trinta reais Eu tô passando aqui Só um apanhado aqui Esse aqui, olha Pro quarto das meninas É com aquela lantejoula Que você mexe nela E ela Você pode fazer um desenho Pode escrever um nome Uma letra E aí você pendura as fotos Eu achei isso aqui Muito legal 14 dólares Bem legal Galera, olha só, cara O outro ali Vai aparecer um pouco mais Assim Você coloca umas lâmpadas aqui E aí ela fica toda iluminada Né? O outro vai aparecer melhor Mas assim, quer ver? O outro ali tá bem show Olha só Que maneiro, cara É um efeito muito realista Eu tenho certeza E o preço disso aqui 8 dólares e 29 Isso é novidade Eu ainda não vi Não encontrei isso no Brasil Cara Um quadro lindo Aí você vê aqui Mas tá aceso É uma pilhazinha Que você coloca Atrás de três pilhas Né? E aí você tem Várias opções Que eu já mostrei No começo do vídeo Todos eles Tem essa opção De você É Olha o Cristo É o Célio Ele se escondendo Atrás do Cristo Redentor Pessoal Olha as opções De Papai Noel Cara, olha Esse Papai Noel aqui 25 dólares Olha pra isso E ele tem o tamanho aqui Tem o tamanho aqui não Ele é gigante Mas olha aqui Todo enfeitado Tem mais ou menos Um metro aí 80 centímetros Mais ou menos Que doido Não, é mais ou menos O tamanho dele Olha só Quantas opções Gente, eu achei Esse é o painel máximo Aqui ele, ó Sem o saquinho, ó Olha só Coisa linda Vem com a Lanterninha aqui Sei lá Gente Lampião É, o lampião Pra você 30 dólares 30 dólares Olha isso aqui 20 dólares Olha só Gente Esses bonecos São caros Pra caramba Lá no Rio No Brasil Em geral Olha só Que coisa linda 20 dólares Vai levar ele pra mim Olha, pra enfeitar nossa casa No Natal É verdade Dia 4 a gente volta Ó, bolas A partir de 1 dólar e 90, né Olha quantas opções Pra você enfeitar sua árvore Aí, ó As árvores lá Você quer enfeitar como? Sua criatividade Olha quantas opções Aí você vai ter conjuntos A partir de 1 dólar 2 dólares Ó 1,99 Essa daqui, ó 2,59 É muita coisa aqui Olha a estrela 1,79 Sensacional Muito top A gente tava mostrando Natal Aí você foi me mostrar A mangueira Gente Quem tem cantal sabe Olha que legal Essa aqui é aquela Que ela quebra A Gisele quebra mesmo Ela Não sobra uma Aqui É aquela que Quando entra água aqui, ó Aí ela estica Agora você vai falar O que você quer É, eu achei o máximo Isso aqui É, eu sei Isso aqui é tudo Eu tinha visto na televisão Eu não tinha visto isso E o preço? Você nunca esquece Você esquece o preço 14 Olha o preço Galera, eu quero só mostrar pra você A quantidade de opções De ferramenta da Finder Que você tem aqui, tá Tem muita coisa aí, ó A partir de 5,90 Então, ó Cadeados Então a gente tem essa rampa aqui Pra gente ir pro segundo piso, ó Parafusos Trenas Ó, alicate universal De 8 polegadas Aí a partir de 3,60 Alicate de corte 3,59 Alicate de bico, né Você tem aí a partir de 2,16 Esse modelo aqui retinho também 2,16 Gente, é muita Muita coisa que a gente tem aqui A gente não vai conseguir mostrar tudo, né Pessoal, olha só Alguns modelos aqui, ó Que você tem Que gracinha de bolsas Apenas 9 dólares Tá vendo, ó Você tem mais aqui, ó Olha só que gracinha, pessoal Gisele, em vez de estar aqui me ajudando Ela tá lá gastando, entendeu Ó, essas daqui Estão a partir de 10 dólares e 90 Olha quantas opções E você tem essas maletas aqui também Que são maletas de maquiagem Tá, você tem algumas outras opções aqui, ó Bacana, hein E as mochilinhas da moda, pessoal Muita mochilinha da moda Olha essa do Mickey aqui A partir de 8,19 dólares E aqui 12,99 dólares Pessoal, é interessante Que aqui, cara Você consegue encontrar muita coisa Esse setor aqui você vai encontrar Você vai encontrar pincel Você vai encontrar Coisas de maquiagem Tem muita coisinha aqui Então a mulherada pira, cara Aqui você realmente pira Eu só tô dando um apanhado geral aqui, ó De produtos que tem Olha só essa tenda aqui, ó 139 dólares Ela tem 3x3 E você tem a opção ainda maior, cara De 6x3, o duplo Olha o tamanho que ela fica, cara Que gigante E ali no fundo tem as bikes Que eu fiquei de mostrar Aí tem muita bicicleta aí, ó Tá chegando também o Dia das Crianças Tá aí, pessoal Algumas bikes aí, ó Bicicletas aí A partir de 169 dólares, né Aí a gente tem aqui, ó Deixa eu focar aqui Que deu uma desfocada, né Essa tá com preço lá pro outro lado Eu já vou mostrar pelo lado de lá Aí, ó, pessoal 169 dólares, cara 194 dólares Aquela que eu mostrei E aí, olha quantas opções a gente tem aqui A variedade Muita coisa Você tem os capacetes ali também A partir de 30 dólares, tá Eu vou mostrar ali daqui a pouquinho, ó Mostrar a suspensão, tá vendo Então você tem bikes aqui, cara Top Essa daqui já Você já tem um kit Shimano, né Então você já tem uma Uma bike mais Mais completa Pra galera aí Que é mais exigente A partir de 249 dólares Deixa eu mostrar daqui, ó Alumínio que é 144 As outras 149 Não, essa é 244 Essa eu falei agora Isso, mas é kit Shimano Essa aí é uma bike mais top Entendeu? Então, por isso Olha essa aqui, ó 169 Olha que bike Não, sim Sim, sim, cara Olha aí, pessoal O quadro dessa daqui, ó Show de bola Essa daqui tá a partir de 169 Cuidado aí pra gente não derrubar tudo Mas dá pra você observar aí, ó Todo, ó Kit Shimano também De transmissão Cara, muito Muito violenta Uns frecinhos bem interessantes, gente Bem interessante mesmo Deixa eu pegar aqui Com muito mais opções A partir de 9 dólares e 90 Olha essa daqui Que graça Olha essa daqui De baixo também, ó 8 e 49 Bem bacana, ó Qual do unicórnio Olha só Vou dar uma apanhada geral aqui Só pra você Ver algumas opções, ó Também tem lancheira Lancheira térmica, ó Lancheira térmica De vários De vários motivos aqui Gostei Tá aí a partir de 6 dólares Já lendo Aqui, ó Dos meninos, ó Tem dos meninos também Olha os dos Vingadores, gente Olha que bonitinho Show de bola, né? Tem uma lanchonetezinha aqui Que você pode sentar Tem uma lanchonetezinha ali Que é onde a gente Tava mostrando as bikes ali Tem algumas mesmo Daí se a gente estiver cansado Tem guarda-volume Se você estiver com muito peso Você pode incluir Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Todos os Instagrams Do Shopping Itaipu Que tem em todo o Paraguai Não só aqui em Cidades da Leste Lembrando que a gente Tá aqui no Itaipu Oficial Que fica ao lado esquerdo Aqui já na esquina Da Adria Rara E a gente tem O do Bonita Kim Inclusive já foi um vídeo Do Dia das Crianças Confere lá Porque tem muito brinquedo Top, bacana Com preço Que você não vai acreditar Beleza, pessoal? Eu acho que é isso Meus grupos de WhatsApp Compra o meu guia Como comprar no Paraguai Tá aqui na descrição E se quiser fazer parte Da turma do curso de importação Entre em contato comigo Aqui pelo Instagram Valeu É isso